Música Em outros tempos os estilistas é que ditavam as modas das ruas. Hoje é o inverso. As ruas é que influenciam as coleções. O que é moda para você? Pra mim o que é moda? Você quer que eu seja sincera? Pra mim não é a roupa que faz a pessoa, sabe? Mas uma boa roupa de um bom estilista ajuda. A moda é muito importante pra nossa classe feminina. Representa a pessoa. Representa a pessoa, né? Então, se você vai comprar uma roupa que você gosta, que combina com você, você vai ficar, vai se sentir bem, né? Moda é andar bem do jeito que você gosta. Um estilista que coloque você do jeito que você gosta, né? A roupa, que você se sinta bem, que é uma roupa bem ajeitada pra você, né? Porque não adianta você colocar uma roupa e sair, não dá com o teu perfil de cor. Ah, moda pra mim é se vestir do jeito que você quer. Não, tipo, seguir um padrão, mas se vestir do jeito que você se sente bem. Moda é você usar aquilo que você se sente bem. Moda é a gente se sentir bem. Estar com... Sentindo a vontade com uma roupa, é estar na moda pra mim. Ah, é sentir-se bem dentro da atualidade. Um estilo diferente. Acho que moda é uma forma de se expressar, assim. Por exemplo, eu. Enquanto o mundo inteiro tá falando que não pode combinar as roupas, o sapato tem que ser da cor da bolsa, eu combino tudo, mesmo ninguém gostando. Eu combino a cor do sapato com a cor da bolsa, até o mesmo tom, às vezes eu coloco. Ah, se dá, é o jeito que a pessoa se veste. Alguma peça do teu guarda-roupa que não pode faltar, de jeito nenhum? Pra mim, as roupas íntimas. Calça jeans e jaqueta jeans. Lusa preta. Um blazer. Um blazer básico, de sarja. Um terno preto básico. Liseta. Uma legging. Calça jeans. Camisa xadrez. A moda é questão de atitude. No streetwear, o importante é ter estilo, sua marca pessoal. Ano dia é assim. Calça jeans. Calça jeans. Calça jeans. Música When you've lost the day I just drift away All my worries die I'm glad that I'm alive You've set my heart on fire Filled me with love Made me a woman On clouds to burn Now, I couldn't get much higher My spirit takes flight Cause I am alive When you fall on me When you fall on me When I hear you breathe When I hear you breathe I get wings to fly I feel that I'm alive I am alive When you reach for me When you reach for me Raising spirits high God knows that That I'll be the one Standing by Through good and through trying times And it's only... Seu humor e a sua ousadia Refletem na sua maneira de se vestir Isso é a moda de rua Georgia Prestes do Empire Prestes Para GPS da Mulher O nosso quadro de culinária de hoje Vai falar um pouquinho das sopas Caldos e sopas são a base de nutrição De muitas civilizações Isso é bíblico Mesmo o homem pré-histórico Já fazia seu caldo Para se alimentar Hoje conheço um pouco Como é que começou E como estamos com as sopas Em Roma A sopa era um prato apreciado Por todas as classes sociais Mas o imperador Nero Tinha o costume De tomar um caldo A base de alho Para fortalecer Suas cordas vocais E assim poder Discursar sem problemas O primeiro estabelecimento Com o nome de restaurante Foi aberto por Michel Boulanger Em 1765 Ele era considerado um vendedor parisiense de sopa E ele servia exclusivamente esse alimento Na porta do seu estabelecimento Estava escrito em francês Vinde a mim todo aquele cujo estômago reclama E eu o restaurarei Algumas sopas são características das regiões e dos países Por exemplo, na Inglaterra A sopa rabo de boi Na Espanha, gaspacho Na França, sopa de cebola E em Portugal, o caldo verde Hoje vou te contar a história E a receita da sopa da pedra Era uma vez um frade Que andava sempre a pé Ou a cavalo Que era como de costume na época Pregando a sua religião Já cansado de tanto caminhar Quando chegou ao vilarejo Bateu numa casa enorme E pediu ao homem Que lhe desse algo para comer O homem, muito muquirana Falou, não, não tenho nada hoje para lhe servir Então o frade, muito esperto Falou, será que o senhor pode me emprestar uma panela? Eu vou fazer uma sopa de pedra O homem ficou assustado Mas curioso Correu e pegou a panela Enquanto isso O frade foi lá Catou uma pedra de rio Que estava próximo dele Lavou, lavou, lavou Fez uma fogueira E colocou a pedra Dentro daquela panela emprestada Com um pouco de água O dono da casa, muito curioso Se aproximou e falou Mas o senhor vai comer, vai tomar isso? Calma, respondeu o padre Passaram alguns minutos Ele falou Será que o senhor teria um pouquinho de sal? Só para dar um gostinho na minha sopa? O homem relutou um pouquinho Foi até lá dentro E trouxe uma pitadinha de sal Logo em seguida Chegou a esposa do cavaleiro Que estava ali, curioso Com a sopa Com uma cesta cheia de couve E aí, ela também curiosa Falou O que é que vocês estão fazendo? Contaram a história E ela falou Será que se a gente colocasse Umas folhinhas de couve Não ficaria boa? Assim, pegaram umas folhas de couve E colocaram junto nessa panela Passando mais algum tempo O frário falou Nossa, estou sentindo um cheirinho diferente Ah, é o porquinho Que acabamos de matar Que está lá atrás O senhor não me traria Um pouquinho de toicinho E um pedacinho só de carne Para dar um tempero a mais Um gostinho a mais Na minha sopa de pedra? E assim O dono da casa Sem perceber Correu lá dentro E trouxe um pouquinho de toicinho E um pouquinho de carne de porco A mulher Muito mais curiosa ainda Falou Eu tenho um pouquinho de feijão Não ficaria gostoso? Se o senhor colocasse nessa sopa de pedra? O homem falou Olha, com feijão, nabo e batata Essa sopa ficaria completa Assim a dona da casa Foi até a dispensa E trouxe os outros ingredientes É claro que essa sopa ficou bárbara Consistente Cheirosa Deliciosa Todos se serviram Tomaram E ao terminar O frário retirou a pedra Secou bem E guardou no bolso Os donos da casa se assustaram E falaram E o que é que o senhor vai fazer com essa pedra? Vou guardar Para a minha próxima sopa Legal, não é? Você gostou? Agora aprende aí A fazer A famosa sopa da pedra Mas não esquece Não vá digeri-la Modo de preparo Coloque primeiro a pedra Acrescente O feijão A carne E leve Na pressão Por 20 minutos Acrescente O toicinho O nabo E as batatas Deixe ferver novamente Em outra panela Regue com um pouco de azeite de oliva Coloque o alho A cebola E frite bem Vamos temperar Na panela principal Coloque a cebola E o alho frito Acrescente O caldo As folhas de louro Sal E pimenta A gosto Deixe ferver Por mais 15 minutos Dois minutos Antes de servir Acrescente As folhas de couve E está pronta A saborosa Famosa E deliciosa Sopa de pedra Não esqueça Na hora de servir Tire a pedra Oh, sério Calma aí Pera Não começa ainda Nessa altura aqui Está bom? Está ótimo Então está bom Foi Antigamente Fugiu já O importante é ter estilo Sua marca pessoal Ai, que droga Peraí Então vou deixar a piratinha Tem que ficar legal O que Vai daqui, né? Ai, que é essa Larissa Cadê o Nero, Nero, Nero? Acho que o Nero está no segundo Cadê o Nero? A sopa era um pato Um pato Não era um pato Pode Você falou muito Em que, em que, em que Em que, em que, em que Olha Ele tomava caldo Tá, agora eu já sei o que é Ele tomava Em Roma Iiii, está pensando a George Porque ele tinha que estar bem para discursar em suas... Estava indo tão bem Para discursar Para discursar sem problemas, era só isso Em Roma O sa... Boulangir Não, não é boulangir 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 Isso, faz bem Boulangir Ah, tá certo Na França E a outra? Portugal Na França Sopa e a receita Da sopa da pedra Era uma vez um... Não Legal, não é? Você gostou? Agora aprende aí Alguns Conheço Não, não conheço nenhum Alguns É... Buraco do Padre Cachoeira da Mariquinha Mas é essa área de rio De água mesmo A Vila Velha Furnas Vila Velha O Buraco do Padre Alagados Tem o Buraco do Padre Tem a Vila Velha Tem a Ambiental ali Mas faz muito tempo que eu não vou Alagados que eu vou bastante Tem vários É... Sei lá Acho que não tá muito divulgado, né? Utilmente, sim Até acho que Deveria ter um incentivo maior pra isso Faz tempo que eu não vou Tchau, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri